Olá pessoal, meu nome é Kelly e vocês estão no canal do Florianas 2. Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz esse vasinho com uma bandejinha de zuco. Gente, eu estava com essa bandejinha guardada já faz algum tempinho, eu estava muito querendo fazer um teste, né, fazer um vasinho com ela. Aproveitei que estava um dia de sol, falei vou gravar. Peguei meu pote ali, né, que eu geralmente uso para fazer gesso, coloquei um pouco de água, 150 ml, não, 200 ml aproximadamente de água, tá? E aqui, gente, como eu sempre falo, não tem uma quantidade exata de gesso, tá? O segredo aqui é você ir colocando gesso até ele parar de afundar. Quando ele começar a parar de afundar, aí você para de colocar o gesso, tá? Coloquei mais um pouco de água porque eu achei que estava com pouco ali e fui salpicando mais gesso aqui, tá? Como eu estou mostrando para vocês. Aí peguei um garfo, misturei bem, misturei bastante ali com o garfo. Coloquei mais um pouco de gesso porque eu achei que estava muito aguado ainda, né? Aqui o ideal é não ficar nem muito grosso, nem muito ralo, tá, pessoal? É tipo como você faz uma massa de bolo, então. Ou uma massa de panqueca, por exemplo, né? Coloquei uns pingos ali de verde esmeralda e estou colocando uns pingos também de marrom, tá? E uns pingos de preto, tá bom, gente? Vou despejar aqui em cima do meu vasinho. Esse vasinho já está com... Esse molde de isopor já está com óleo, tá, gente? Ou tem com óleo. Aí eu peguei esse potinho quadrado para fazer o fundo. Mas eu confesso que eu estava brigando com ele para deixar ele em pé. Gente, coloquei a garrafa e a garrafa não ficava quieta no meio. Aí ali eu estava brigando com essa garrafa. Porque essa garrafa não queria ficar parada no meio. Não sei o que estava acontecendo. E eu estava sozinha nessa hora que eu estava gravando. Então não dá para ninguém me socorrer. Aí eu fiquei segurando um pouco para até o gesso pelo menos começar a endurecer. Para eu poder soltar. Mas toda vez que eu soltava a vasilhinha, dava uma subidinha. Aí até que finalmente o gesso começou a endurecer. Aí aqui, gente, eu desenformei já, tá? Desenformei ele. Super fácil, não tem segredo. Aí eu só vim passando a lixa para dar um acabamento nele. Eu gostei desse modelo, mas eu não pude usar de novo, gente. Porque na hora que eu fui fazer a segunda remessa, eu me distraí. Acabei puxando e rasguei o isopor. Então eu não consegui usar ele novamente, essa bandejinha. Eu só consegui usar uma vez. Mas dá para você usar mais vezes, tá, gente? Na hora de eu estar pegando o negócio e mexendo com ele ao mesmo tempo, eu acabei puxando demais e rasguei a embalagem. Mas eu gostei desse modelinho. Achei que ficou ali bem bonitinho. Um modelinho simples, confesso. Mas eu falei, ah, vou mostrar para ele. Porque às vezes a gente vê as vaselinhas, né? E cada um tem uma ideia diferente para fazer um vasinho. E eu, pelo menos eu matei minha vontade. Fiz um vasinho com esse... Que é essa vasilha de... Vasilha de isopor, né? Vasilha de mamitex. Mas eu gostei bastante, gente. Aí eu estou lixando para ficar mais arredondada as pontas, tá? Para não ficar aquela coisa reta, sabe? Eu gosto geralmente de ficar mais arredondada. Não tem muito segredo, né? Porque assim que eu desenformei, eu já comecei a lixar. Até porque o gesso não está 100% seco totalmente, né, pessoal? Então, a melhora de você lixar uma peça de gesso é quando você acaba de desenformar. Porque ele ainda está úmido, né? Está em processo de secagem ainda. E olha que fofinho que ficou. Ficou a mesclagem bem bonita essas três cores. Eu gostei bastante, ó. E ali eu estou lixando, gente. Aqui é questão de gosto mesmo, né? E eu estava lixando algumas imperfeições ali que eu achei, né? Mas eu fiquei com mó dó, gente. Eu queria fazer mais um e não pôde. Olha, ficou desse jeito aqui. Geralmente, quando é um lixo, gente, eu gosto de ficar passando um pano limpo. Para tirar as manchas, porque como o gesso está molhado, conforme você lixa, você mancha, né? Esse marmorizado. Aí, geralmente, eu sempre fico com um paninho limpo ali e vou esfregando, né? Para tirar aquelas manchas da lixa, para deixar só o marmorizado mesmo na peça. Aí, dependendo do tempo, né? Da sua região, você deixa de sete, oito, nove dias, né? Para ele secar bem, para depois você impermeabilizar do seu gosto. Tá bom, gente? Tá bom, gente.